Aquele funkão que a gente curte rebolar rabo Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Ou uma música clássica com orquestra Aquela série que você deita no fim do dia pra assistir e não quer pensar em nada Ou aquele grande filme francês e cult Afinal, o que é arte? O que é entretenimento? Oi, eu sou o Ayro, eu sou professor, sou cineasta e mais um monte de coisa E vim aqui pra gente conversar um pouquinho Eu falei num dos primeiros vídeos que eu fiz aqui Sobre o que é arte e qual é o processo artístico de quem cria arte Se você não viu ainda, dá uma corrida naquele vídeo antes de ver esse Porque vai fazer sentido Naquele vídeo eu acabei falando bastante sobre o que é arte E como a arte, no fim das contas, acaba ativando áreas no cérebro Que fazem a gente refletir É algo que nos impacta e nos atravessa, que faz a gente refletir Hoje vamos tentar falar um pouquinho sobre o que é arte, né? E pra isso vamos trazer aquela definição boa e velha das sete belas artes, né? Quando as pessoas falam que cinema é a sétima arte Tem outras seis ali atrás, né? Então eu vou tentar lembrar As sete artes são a arquitetura A escultura A música A literatura A dança Esqueci, deixa eu colar A pintura E o cinema A edição colocou na ordem certa aqui A arquitetura Escultura Pintura Música Literatura Dança E o cinema Quando a gente tá falando de hoje em dia Já tá sendo considerado a fotografia como a oitava arte Os quadrinhos como a nona arte E os games como a décima arte Então essas são as definições, entre aspas, do que é arte Vamos guardar essa informação da arte E vamos falar um pouquinho do entretenimento O entretenimento por definição Quando a gente tá falando ali de dicionário É a arte de entreter, né? É a arte de divertir, de fazer passar o tempo Então quando a gente vai falar, além da definição Etimologicamente a palavra Inter significa dentro E tenere significa manter Então basicamente o entretenimento é algo que faz você ficar dentro de você Sem precisar refletir muito Isso faz sentido com o que a gente tende a entender como entretenimento Mas essa discussão vai um pouquinho além Porque no fim das contas O julgamento sobre o que é arte ou o que é entretenimento Vai muito além das definições, né? Porque tem muitas pessoas que dizem que algumas músicas não são arte Por exemplo Sendo que está lá na definição das sete artes, né? Então quando a gente tá julgando o que é arte, o que é entretenimento A gente tá usando a nossa cultura pra dizer isso O que é a cultura? Nada mais é do que tudo o que nos perpassa Criação dos pais, religião, escola, família, amigos O que você assiste, o que você ouve, o que você lê Tudo isso forma a sua bagagem cultural Forma a sua cultura E a gente tende a usar a nossa cultura como base, como régua de referência pro mundo Então se a gente foi criado para ouvir um certo tipo de música E a gente escuta um outro tipo de música Que não necessariamente faz sentido com o que a gente tá acostumado a consumir A gente tende a achar que isso não é arte e o meu é Quando você pega lá aqueles roqueirões super tradicionais que falam que Isso que é a música, esse funk, essas músicas falando de ser corno Não tem nada a ver No fim das contas a gente tá julgando a arte do outro Principalmente porque normalmente ela faz um caminho inverso do que o caminho da arte que a gente consumiu Principalmente se a gente é da elite, né? Então a gente costuma tender a renegar o que não faz parte da nossa cultura elitista A gente tende a renegar o que vem das favelas, do fora do centro cultural De pessoas não brancas, não cis e tudo mais A gente tende a jogar isso pra fora Um exemplo clássico é o funk Muita gente falando que isso não é arte Mas bom, se música é uma das sete artes e funk é música Então a gente tende a colocar essa nossa lupa de julgamento em cima da cultura do outro Porque ela é diferente da nossa Mas essa discussão não é nova, né? Pra quem estudou a escola de Frankfurt São as nossas palavras que vão mudar a sociedade Eles cunharam o termo de indústria cultural Que já desde lá eles discutiam a alta cultura ou a cultura de massa Calma, não precisa jogar no Google que é indústria cultural Não precisa pausar esse vídeo, tá tudo certo Vamos continuar falando aqui que eu acho que você vai entender Desde essa época eles discutiam que a alta cultura é o que mais ou menos a gente julga como arte Aquela coisa feita normalmente da elite Elite para elite com cuidado com uma questão de estudo tradicional Enfim, instrumentos, equipamentos e tudo mais E a cultura de massa era algo feito para reprodução rápida e para alcançar o maior número de pessoas Tem até um autor que diz que a arte é feita para um E o entretenimento é feito para o maior número possível de pessoas Mas eu acho que quando a gente está falando disso principalmente hoje em dia A gente tem que passar a discussão do que é cultura Para começar a discutir o que é indústria e não a cultura Porque se a gente está aqui se degladiando para saber se funk é mais arte do que um rock Com guitarra, solos de guitarra de 15 minutos A gente não está discutindo a indústria que faz essa arte ser mercantilizada E isso talvez seja o principal argumento Hoje quando a gente está falando de inúmeros streamings Então eu posso ligar a TV e assistir milhares de filmes Posso ligar o meu celular e ouvir milhares de músicas Quando a gente está falando disso fica muito mais difícil a gente pesar O que de fato é arte e o que não é arte Eu posso ligar minha TV e assistir um filme super cool de francês Ou eu posso ligar minha TV e assistir uma novela Ou uma série que é tida com só entretenimento barato Ou posso ouvir no meu superfone uma anita Ou posso ouvir ba O que é arte diz muito menos sobre o que eu consumo E muito mais sobre como eu interpreto Se arte é o que joga a gente a refletir sobre nós E o entretenimento é o que nos mantém dentro de nós sem precisar pensar É muito mais sobre como a gente consome do que sobre como e o que é feito A gente pode consumir o que é tido como entretenimento E avaliar da onde veio isso A cultura, a bagagem Tudo o que aconteceu para isso chegar até aqui Por que essa música é assim Ou a gente também pode pegar um super filme francês e assistir Só assistindo Ou rolando a timeline Quem nunca fez isso né Quando a gente começa a discutir mais sobre o nosso consumo Seja em termos de indústria ou seja em termos de nosso consumo pessoal Faz muito mais sentido do que discutir o que é arte e o que não é arte Porque aí a gente está falando mais dos nossos valores culturais do que o do outro Acho que isso fica mais claro quando a gente está falando principalmente de games Ou de quadrinhos Porque teoricamente foram criados para serem vendidos Mas na prática existem games, por exemplo, que já foram comprados por museus de arte Ou que já foram expostos como artes em museus Que museu teoricamente é um lugar que só reside arte Então a gente acaba passando da discussão sobre o que é arte e o que não é arte O que é bom e o que não é bom para mim Para uma discussão do que a gente está consumindo e como a gente está consumindo Para além disso fica a provocação Politicamente falando O que é mais interessante? Como é mais interessante a gente consumir? É mais interessante a gente consumir algo como entretenimento sem pensar Quando você chega puto com o seu chefe ou puto com o governo Sentar no sofá e só quer assistir uma série bebendo um vinho Ou quando você analisa, independente do que você está consumindo Por que que isso está ali? Por que que isso é feito? Como isso é feito? Como isso bate em mim? Vamos parar de tentar julgar o que é arte e o que não é arte? E vamos talvez começar a entender como as coisas são feitas? O que você acha? Deixa aqui nos comentários Manda mensagem Manda sinal de fumaça Vamos conversar Tá bom? Beijinhos Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma